O governo Bolsonaro quer privatizar os Correios. Já aprovou um projeto de lei aqui na Câmara e agora esse projeto está no Senado. É mais um crime desse governo. O ano passado, o Correio apresentou um lucro de 3,7 bilhões de reais e um lucro líquido de 2,1 bilhões. Portanto, é uma empresa altamente lucrativa. E, sob a administração dos bolsonaristas, ainda apresenta lucro. É um verdadeiro absurdo querer vender o Correio. Nós vamos lutar contra isso e estamos lutando. Olha só o que eles estão fazendo. Querem construir mais dois centros de logística para privatizar com mais investimento público. Nós não podemos concordar com isso. Estamos juntos com os trabalhadores do Correio para evitar a privatização. Nós queremos um Correio forte, um Correio que esteja à disposição de todos os brasileiros, que esteja instalado em todas as cidades do Brasil. Se o Correio for transferido para iniciativa privada, como querem as grandes empresas de comércio eletrônico, ele será reduzido a uma empresa de logística que não vai atender os interesses do povo brasileiro, daqueles que mais precisam, que ainda precisam e moram longe e precisam que entreguem as suas encomendas o mais distante. Por isso, a nossa luta é contra a privatização. O Correio foi um Correio. Legenda Adriana Zanotto